O pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social PIS e do Patrimônio do Servidor Público PASEP, exercício 2019-2020, inicia nesta quinta-feira, dia 25. A liberação do dinheiro para os cadastrados no PIS vai considerar a data de nascimento e os do PASEP o dígito final do número de inscrição. Os trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro receberão o abono do PIS ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho terão recurso disponível para saque em 2020. Recebem também este ano os servidores públicos cadastrados no PASEP com o dígito final do número de inscrição entre 0 e 4. Com o final entre 5 e 9 receberão no próximo ano. Para ter direito ao abono salarial do PIS PASEP é necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2018 com remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, o trabalhador tem que estar inscrito no PIS PASEP há pelo menos 5 anos e ter seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS. Obrigado. 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 Obrigado.